São quase 50 anos em uma seleção 100% Nelore provada no nosso rebanho comercial. Com foco no melhoramento genético, o Nelore Carpa é reconhecido pelo equilíbrio entre avaliação, profundidade, ossatura, funcionalidade e precocidade com muita raça. Animais com eficiência comprovada, capazes de proporcionar aumento de produtividade em qualquer projeto pecuário do país. Nelore Carpa. 100% Nelore. O peso da genética. Nelore Carpa. 100% Nelore. O peso da genética.